Mulher grávida de sete meses tem arma apontada pra barriga durante o assalto. Sandra Redivo, ô Débora, por que você falou logo? Não, não, não. Você é da assessoria do The Hitch ou não? Ah, bom. Sandra Redivo, põe na tela por gentileza, ô meu amigo, põe. Ladrões em motos, com arma nas mãos, atacando pedestres. Um clichê no mundo do crime, mas que funciona muito bem para quem prefere roubar a trabalhar. Quando eu saio para trabalhar de manhã, eu vou de a pé. Aí eu tenho que subir essa rua, eu subo correndo e quando eu desço, eu desco correndo, com medo. Eu tenho mais medo dessa rua do que andar na avenida, porque aqui é uma rua muito perigosa. Levo tudo escondido no corpo e a bolsa preparada já para dar para o bandido. A imagem desta mulher é um exemplo claro. Dá para sentir só de ver o medo e a indignação de não poder fazer nada. A região do Campo Limpo, zona sul de São Paulo, está assim, um roubo atrás do outro. Ninguém é poupado. Datena, recentemente, uma mulher grávida de sete meses, teve uma arma apontada para a barriga. Foi aqui, nesta rua. Ela estava voltando do posto de saúde e disse que o criminoso fez uma ameaça muito grave. Se ela não entregasse a bolsa, ele iria atirar na criança. Colocou a arma na barriga dela e fez uma ameaça. Ou dá o dinheiro. Quem vai ao posto de saúde não leva dinheiro. Se não é a vizinha aparecer, abrir o portão, porque a vizinha abriu o portão, ele se assustou e fugiu. Os comerciantes da região são diretamente afetados. E esta imagem explica o porquê. Entregadores de bebidas foram rendidos por criminosos que exigiram todo o dinheiro das vendas. O homem de preto é quem dava as ordens. Eles sabiam de um cofre no caminhão. Abriram, roubaram e foram embora. Bem complicado. Tem fornecedor, na verdade, que não quer nem entregar aqui. Quer entregar na esquina lá, com um monte de caixa de cerveja ou algo do tipo. Ele tem que trazer. A gente tem que pegar lá e trazer para cá. Então, a gente tem que renegociar com eles essa entrega por causa de bandidos. Aqui, mais um caso de roubo. Na verdade, até uma tentativa de latrocínio. A mulher que caminha pela rua vai para a calçada e fica na mira da arma do ladrão, que está de moto. Ele anuncia o roubo e chega a engatilhar a arma pelo menos duas vezes. Depois desiste e vai embora. Este homem, que está sentado tranquilamente na porta de entrada de uma casa, não é morador. Tampouco trabalhador. É um ladrão, disfarçando, esperando o momento certo para agir. Assim que ele não viu mais ninguém na rua, subiu no portão de ferro, pulou o muro e entrou na casa ao lado, que era o alvo do roubo. Você pode chegar em casa e encontrar, deparar com um estranho dentro da sua casa e pode te fazer refém. A gente não sabe se está armado, se não está. Isso é quando a gente vê. E quando pega de surpresa, é pior ainda para nós. Eles não têm nada a perder? Não, não tem nada a perder. Para eles, tanto faz. Eles já vêm para morrer. Então, se viver para eles é uma glória. Na região do Campo Limpo, zona sul de São Paulo, atenção, já toma conta de todos. Sobra até para os motoristas de aplicativo. Nesta imagem, dá para ver quando o ladrão de moto bate no vidro do carro deste motorista. Ele rouba tudo. A ação é tão violenta que os vizinhos escutaram, mesmo dentro de casa. Estou dentro de casa deitado, escuto um barulho num vidro batendo forte. Liguei a câmera pelo celular para poder dar uma olhada e não saí de casa. Você fica com medo. Quando eu ligo a câmera, vejo lá batendo arma no vidro, assaltando um rapaz do 99, táxi, de frente de casa. Você fica sem reação, você não tem o que fazer. Uma rua sem saída. Em uma semana, foi três assaltos em Uber. Agora, um caso que deixou todos revoltados. Nem mesmo pessoas precisando de atendimento médico em um posto de saúde foram poupadas. Eles estavam em uma fila, esperando pela senha. Datena, olha só que ponto chegou a situação dos roubos aqui na região. Há alguns dias, cerca de 20 pessoas estavam aqui nessa calçada, formando uma fila para serem atendidas aqui na unidade básica de saúde. Quatro ladrões armados chegaram aqui e roubaram todo mundo. Eles deixaram as pessoas só com as roupas do corpo. Estava todo mundo ali na fila do médico. Ali eles pediam aliança, pediam o celular e pediam tudo o que tinha na bolsa. A gente ficou tudo com a mão para cima. Todo mundo entrou no posto. É assim agora. O pessoal tem medo de ir no médico. Levaram as carteiras, levaram o dinheiro, levaram o celular, levaram tudo. E as pessoas ficaram desesperadas. Estão muito chorando. O pessoal passou mal? A moça passou mal. Os moradores chegaram a criar um grupo de ajuda. Entre eles, trocam ideias para aumentar a segurança e dão orientações a todos. Mas isso está longe de ser o suficiente. Nós nos ajudamos, se tem algum suspeito na rua, nós mandamos no grupo. Por ser uma rua sem saída, é importante esse grupo de vizinhança solidária.